Para entender o que está acontecendo aqui, veja no comentário fixado os episódios anteriores. Vamos lá. Quinta-feira, Edgar acorda com seu cascol te catucando. Edgar diz, poxa mano, ainda nem é hora de acordar. O cascol aponta para a janela e da janela dá para ver o Star Park. Edgar, putz, o teste. Edgar se levanta e vai escovar os dentes. E se vestir adequadamente. Ele veste sua camiseta preta preferida, que tinha uma cara com um X no lugar dos olhos. E uma calça preta com detalhes roxos dos lados. E claro, seu cachecol. Depois de se arrumar, ele vai em direção ao parque. Passa-se um tempo. Edgar chega no parque e vê muitas pessoas, muitas mesmo. Ele fica um pouco desconfortável e coloca seu cachecol em cima de sua boca. E começa a andar, seguindo o funcionário dizendo para as pessoas irem seguindo ele. Todos seguem e depois de um tempo, eles chegam a um estabelecimento gigante. Depois de todos entrarem, uma telona é ligada e duas pessoas começam a falar. O narrador diz, olá meus visitantes, vocês estão aqui hoje para o teste de Brawl. Onde vocês serão testados para se tornar um Brawler. Edgar, jura? O narrador continua, bem, todos vocês irão participar de uma partida de pique gema. Nós iremos falar as regras desse modo. Edgar lembrou que Colette havia explicado todos os modos para ele. Principalmente o pique gema. Então ele nem prestou atenção, pois já sabia de tudo. Depois de o narrador explicar como funciona, todos foram para uma sala. Onde na verdade era uma arena de pique gema. Edgar olha para o lado e vê duas pessoas com ele. E uma dessas pessoas estava segurando várias granadas. E ela tinha uma mochila que parecia ter muitas coisas dentro. E o outro estava com a camiseta e estava com uma luva de boxe. Então do nada uma voz diz, 3, 2, 1, Brawl! Os dois do time Edgar começaram a correr e Edgar no impulso também corre. Ele vai no time inimigo, um índio com uma lança correndo em direção ao meio. Tinha uma menina que tinha correntes nas mãos. Essas correntes eram bem grandes e eram de ferro. E a outra menina com a pistola na mão. Mas ele decide deixar as gemas com seus aliados. Ele passa direto e vê o índio vindo em sua direção. O índio joga a lança na direção de Edgar e ele facilmente desvia. Edgar se lembra que Colette falou que se ele se ferir na arena, basta descansar um pouco e você se regenerar automaticamente. Então ele vai para cima do índio e dá um soco em seu queixo, fazendo o índio cair no chão. Ele percebe que a garota com correntes joga as correntes em sua direção. Ela acerta de raspão os ombros de Edgar. Porém, como aquelas correntes eram de ferro, doeu muito. Mas Edgar fica de pé. Então cai uma granada do lado da menina de correntes. E a granada explode, fazendo a garota de correntes ser lançada para longe. Então Edgar aproveita a situação e vai em direção à garota das correntes. Quando ela se levanta, ela toma um soco de Edgar e de seu cachecol. E vai no chão. Ela desaparece e o lutador de boxe pega a gema e mais uma que apareceu. A garota com pistola estava mirando na garota das bombas. E Edgar percebeu e com a ajuda do seu cachecol, deu um pulo em direção à garota e cai no chão, desferindo vários socos com a ajuda do seu cachecol. E ela desaparece. Então ele vê que o lutador de boxe derrotou o índio. Então ele olha para o outro lado e vê as garotas de correntes ressurgindo. E depois da garota com pistola. Então Edgar se esconde em um mato do seu lado e espera regenerar a ferida no seu ombro. Ele vê que a garota de pistola conseguiu atingir o lutador de boxe e derrotá-lo. Então o índio renasce e começa a ir em direção aonde o lutador foi derrotado. Lá estavam quatro gemas. A garota das granadas tende a impedir, mas falha, porque o índio jogou lanças nelas e ela é derrotada. Então Edgar corre e dá um soco na menina de pistola. Porém a garota das correntes voltou para a base e tentou atingir. Porém seu cachecol percebe o ataque e bloqueia. Então o cachecol dá um soco nela, fazendo ela cair no chão e desmaiar. Porém ela não é derrotada. Então Edgar corre até um índio que estava no meio, pula novamente e cai em cima do índio. Então de repente uma granada cai do lado deles. Então ela explode e o índio desaparece e Edgar pega as gemas. Porém ele se pergunta como aquela bomba não o atingiu. Edgar percebe que tem muitas gemas no meio. E corre para pegá-las e percebe que a garota de pistolas também está correndo para o meio. Eles chegam ao mesmo tempo. Então a garota das correntes ataca Edgar, ele desvia e ele e seu cachecol acabam com ela e ela desaparece. Então ele pega as gemas e todas elas são 10. Então ele corre para a base. O tempo acaba e o time dele comemora. Mas ele fica no canto. Eles voltaram para o estabelecimento e Edgar fica sozinho no canto do estabelecimento. Então outros times começam a sair das arenas. Passa duas horas e o parque estava se abrindo. Edgar estava com tanto tédio que queria trabalhar. Foi quando o telão ligou novamente então tinha uma mensagem escrita. O novo Braulier, Edgar olha para o lado e vê várias pessoas muito ansiosas e outras estavam de boa. Ele estava nil. Edgar! Então a foto dele aparece no telão. Edgar, como eles conseguiram uma foto minha? Ele fala meio irritado. O narrador diz, parabéns garoto. Edgar, tá, obrigado. Ele fala em um tom grosso. Então no telão aparece aqueles dois narradores novamente. E eles falam, parabéns Edgar, amanhã você fará a sua estreia, ok? Edgar apenas olha e vai embora. O telão desliga e as pessoas começam a ir embora. Edgar vai em direção a loja de lembrança. E quando chega a porta está aberta. Colette diz, Edgar. Edgar diz, Colette. Colette diz, por que você está aqui tão cedo, Edgar? Edgar, eu que pergunto. Colette, eu sempre chego cedo aqui. É o lugar dos meus sonhos. Edgar, faz sentido. Colette, mas por que você está aqui tão cedo? Amanhã você vai descobrir. Depois dessas palavras, Edgar dá um sorriso irônico. Colette, af, eu queria saber. Colette faz uma cara fofa. Edgar, não vem com essa cara não. Colette, por que? Não vai me contar? Edgar, não. Colette se aproxima e fala. Ah, vai, me conta. Edgar cora um pouco e fala. Não. Colette, af, seu chato. Edgar, desde quando foi almoçar com Colette no primeiro dia de trabalho, sente algo estranho por ela. Algo que ele nunca tinha sentido por ninguém. E o sentimento foi aumentando a cada dia. Colette diz, Edgar, eu vou lá nos fundos e volto já, ok? Edgar, você pode pegar o meu uniforme? Colette, qual é a palavrinha mágica? Edgar, sério isso? Colette, sério? Edgar, por, por, por favor. Colette, claro, eu vou lá. Colette dá um sorriso e vai até os fundos. Edgar, nem parece que ela tem crise de depressão. Uma voz diz, com licença. Edgar, que foi? Edgar, fala em um tom de cansaço. A voz diz, onde está a outra funcionária daqui? Edgar, está nos fundos pegando alguma coisa. Por quê? A voz diz, por nada. Colette sai dos fundos. Colette diz, oi, Bibi. Bibi diz, e aí, louquinha? Colette, esse apelido não é legal. Bibi, desculpa. Colette, toma aqui, Edgar. Ela estica sua mão com o uniforme de Edgar. Edgar diz, valeu. Edgar pega o colete vermelho, que no caso é o seu uniforme, e veste. Edgar vai para o balcão de trás. Colette, para que você veio aqui? Bibi, para te chamar na festa do bar do Bull. Todos os Brawley vão estar lá. E adivinha, até o Spike. Colette, sério? Bibi, sério? Você pode ter o autógrafo dele. Colette, quando é? Bibi, sábado, depois do parque fechar. Colette diz, pode deixar que eu vou. Bibi, ok, eu vou indo, falou? Colette diz, tchau, amiga. Colette diz, Edgar, você ouviu? Colette, Edgar? Ela se aproxima do balcão e vê Edgar dormindo. Colette, ele nem se deitou no balcão. Colette dá umas risadas baixas. Trix diz, nossa, que preguiçoso seu namorado. Colette, ei! Trix, bora, beija ele logo. Colette cora muito e fala. Colette cora muito e fala. Cala a boca, Trix. Trix, vai logo. Trix, toma parte do corpo de Colette e se aproxima de Edgar. Colette, para, Trix. Trix, só depois de eu ver um beijo. Colette estava tentando se segurar, mas depois de se aproximar de Edgar, ela sentiu o mesmo sentimento estranho e começou a se aproximar. Por conta própria. E chegando bem perto do rosto de Edgar, ela começa a fechar os seus olhos. De repente, Byron fala. Olá, Colette. Colette se vira rapidamente e fala. Olá, Byron. Tudo bem? Byron, como sempre, você chega cedo. Só não esperava ele chegar tão cedo. Colette diz. Não é que é surpresa? Ela fala muito envergonhada. Byron fala. Ele está dormindo. Acorda ele. Colette. Quando chegar um cliente, eu acordo ele. Tudo bem? Byron, tudo bem. Byron vai para os fundos e para o seu escritório. Trix fala. Droga, o velho estragou tudo. Trix olha para Colette e ela estava extremamente vermelha. Até parecia ela. Trix falou. Tá fazendo cosplay meu? KKKKK. Colette apenas fica parada e se pergunta. Será que eu estou apaixonada pelo Edgar? Trix, finalmente você percebeu. Trix, aleluia. E você esqueceu aquele cacto? Colette vai para trás do balcão e deita a cabeça do Edgar generosamente no balcão. E coloca seu livro embaixo da cabeça do Edgar, que era mais macio. Depois de um tempo, o parque estava lotado e alguns clientes entravam. E Colette os atendeu. E quando os clientes iam embora, ela ficava a olhar para Edgar. Passou-se um tempo. Colette diz. Ed, Ed, Edgar, Edgar. Edgar fala. Ai caramba. Colette diz. Olha, está na hora de acordar. Edgar, eu dormi. Colette, sim, mas agora é a hora do almoço. Edgar, você atendeu todo mundo sozinho. Colette, sim, mas fica tranquilo, eu já estou acostumado. Edgar diz. Desculpa. Colette diz. Fica de boa. Colette estava um pouco estranha, mas dessa vez Edgar não percebe porque acabou de acordar. Edgar, eu não vou ir para você não ter que pagar de novo. Colette, relaxa. Hoje eu trouxe comida para nós dois. Edgar, sério? Colette, sim. Colette, toma aqui a sua. Colette estende sua mão e estava segurando um pote. Edgar, valeu. Edgar cora e começa a comer. Colette pega o outro pote e começa a comer também. Depois dos dois comerem, Colette sente o celular vibrar e pega e vê que o canal do parque está a chamar. O canal do parque fala. Supercell soltou um novo Brawl Talk. Colette fica super animado. Edgar, está tudo bem? Colette, vai começar o Brawl Talk. Edgar, deixa eu ver com você. Colette, pode ver, mas não faz barulho. Edgar, está bom. Eles assistem o Brawl Talk e depois de vários mapas e alguns acessórios novos, os dois que estavam apresentando o Brawl Talk fala. E agora a melhor parte, um novo Brawl virá para o Brawl Star. Colette, finalmente! E aqui está uma partida que ele jogou no teste. A gente percebe que é o Edgar. Então ela fala e vira. Você se tornou um Brawler? Edgar, bom, sim. Colette, pula em Edgar e fala. Me dá o seu autógrafo. Edgar, peraí, Colette. Os dois caem no chão. Edgar cora muito e Colette também. Os dois ficam paralisados e Edgar começou a aproximar seu rosto ao rosto de Colette e ela no impulso sai de cima e fala. Desculpa, eu não queria te derrubar. Edgar diz. Calma, foi só um acidente. Edgar diz. Me dá o seu livro para eu te dar o autógrafo. Ele fala corado. Colette, ok. Colette pega seu livro e vai até uma página vazia e fala. Assina aqui. Ela dá a sua caneta personalizada e Edgar assina. Então Colette dá um sorriso. Então Edgar, vendo o sorriso da Colette, sorri também. Por algum motivo, o sorriso da Colette sempre o fazia bem. Colette diz. Eu sou a primeira do mundo a ter o seu autógrafo. Se você estiver gostando dessa história, se inscreve aí no canal, compartilha e deixe um comentário. Obrigado e se inscreve aí. Valeu.